Se você quer descobrir o que eu sei ou me dizer o que você sabe, então não me entreviste. Só apresente o seu programa estúpido. Estou tentando te dizer algo aqui e você quer me mostrar o quanto é inteligente. Isso é muito egoísta. Você disse que é amigo de Donald Trump e você concorda com suas políticas econômicas? Porque agora... Eu não quero conversar sobre Donald Trump. Você pode falar sobre o que quiser. Eu quero falar sobre o que eu sei. Bem, era para ser uma entrevista e estou tentando dar um pouco de contexto para os meus espectadores. Você pode falar sobre o que quiser. Eu não quero falar sobre Donald Trump. Ok, sobre o que você gostaria de falar. Já te falei. Dinheiro e dívida. Dinheiro, dívida e impostos. Porque dinheiro é isso. Tive que pensar muito para fazer esse vídeo. Isso porque o Robert Kiyosaki é um dos maiores nomes da educação financeira mundial. Talvez o maior. Foi graças ao seu best-seller Pai Rico e Pai Pobre que muita gente começou a ter contato com a educação financeira. Incluindo eu mesmo. Por isso que me dói tanto fazer esse vídeo. O livro mudou tanto a minha maneira de pensar que eu diria que sem ele, hoje eu não seria um educador financeiro. Mais do que isso, né? Justamente agora que eu consegui atingir o sonho de ter o meu livro publicado na mesma casa, na mesma editora do Pai Rico e Pai Pobre, eis que vem a decepção. Tem inclusive uma frase de uma música do Foo Fighters que diz assim, né? There goes my hero, he's ordinary. Ou seja, né? Lá vai o meu herói, ele é só mais um. Minha grande frustração veio depois de descobrir que o Kiyosaki da vida real é totalmente diferente daquele do livro. Aliás, né? Até a história do livro com um pai rico e outro pobre é contestada hoje em dia, sendo apontada como uma mera obra de ficção. Nada daquilo seria real. Pra piorar, né? Há quem diga que sequer foi ele, o Kiyosaki, quem escreveu o livro. Hoje a gente vê o autor ensinando coisas que podem literalmente destruir a vida financeira de uma pessoa. Por exemplo, contrair dívidas pra ficar rico, ou que você não deve trabalhar muito se você quiser ficar rico. Ou até dando previsões catastróficas que nunca se realizam, ou promovendo negócios no mínimo duvidosos. Sem contar uma coisa, se a gente for olhar a vida financeira dele antes e após o livro, é certo dizer que ele ficou rico, ou diria até muito mais rico, ensinando os outros a ficarem ricos. Ah, mas todo youtuber é assim? Bom, tem um montão assim mesmo. Pelo menos comigo eu já tinha 15 anos empreendendo e já era financeiramente independente antes de ensinar as pessoas a lidarem com o dinheiro. Bom, mas cada um responde por si, né? Some-se aí sujeito nada simpático, digamos, do Robert. Em algumas entrevistas a gente pode ver um Kiyosaki insuportável, arrogante e ranzinza mesmo, tratando com desrespeito os seus entrevistadores. Olhando tudo isso, vem a pergunta aqui do vídeo. Robert Kiyosaki, o maior nome da educação financeira mundial, é uma fraude? Chegou a hora da gente conhecer os podres do autor do fantástico livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro Pai Rico e Pai Pobre é um fenômeno literário. Ele cativou milhões de pessoas por fazer uma abordagem fora da caixa pra ajudar os leitores a entender como funcionam o dinheiro e as finanças pessoais. Talvez o principal ensinamento seja a diferença entre ativos e passivos. E deixa claro que é preciso adquirir ativos que geram renda, como imóveis, ações ou um negócio próprio. Ou seja, fazer o dinheiro trabalhar pra você. Isso era o que fazia o Pai Rico do Kiyosaki, alegadamente o pai de um amigo de infância do autor. Os passivos, por outro lado, só geram despesas e drenam o seu dinheiro. Carro, dívidas, empréstimos e até casa própria são considerados passivos, que só tiram dinheiro do seu bolso. O Pai Pobre, o Pai Biológico do autor, só comprava isso. Ele achava que estudo e emprego estável eram a solução. Mas ele estava sempre correndo atrás de mais dinheiro. O Kiyosaki também destaca a importância de adquirir conhecimentos sobre finanças, por exemplo, entender demonstrativos financeiros, aprender a analisar investimentos e compreender como o mercado financeiro funciona. Claro que nesse livro tem coisas que não se aplicam à nossa realidade aqui no Brasil. Mas o pior nem é isso. O que me entristece de verdade é não ver, na prática, aquele herói que eu enxergava antigamente. Você está lutando do jeito certo com o jet lag. Eu não estou lutando contra o jet lag. Não sei por que você está obcecado com o jet lag. Não sei como você consegue viajar tanto. Eu não dou a mínima. É por isso. Ok. Digo eu não penso em coisas sem importância, sabe o que quero dizer? Eu não penso em coisas sem importância. O que você pensa sobre o agora? Só me deixa em paz. Eu só penso em economia, negócios, assuntos mundiais. Meu trabalho é tornar sistemas financeiros complexos, simples o suficiente para que a pessoa comum possa entendê-los. Nós não pagamos impostos. Essa é a questão. Como fazemos isso? Essa é uma pergunta importante. A razão pela qual você não consegue me fazer essa pergunta é porque você não sabe como eu faço isso. É sobre isso que eu penso. Estou constantemente pensando em como faço para ganhar dinheiro. Como faço para servir mais pessoas? Como faço para criar novos negócios, ganhar mais dinheiro e pagar menos impostos e servir mais pessoas? Em pessoas que provavelmente achariam o máximo aprender com pessoas como ele, pessoalmente. Quem sabe até ser amigo dele. Mas eu tenho certeza que muita gente não pensa assim. Quando a gente vê alguém agindo com arrogância, atacando sem necessidade a pessoa com quem está conversando, a nossa tendência geralmente é nos afastar dela. Inclusive esse entrevistador aqui merece os meus parabéns. Ele foi super respeitoso. E fez bonito, né? Porque engoliu muito sapo ali mantendo a compostura. Em momento algum ele pagou na mesma moeda. Mas vamos deixar de lado os maus modos do Bob. Ups. Depois do livro ele exige que a gente chama ele de Robert. Beleza, Bob? O que realmente me decepciona são as falas que batem de frente com alguns princípios básicos de educação financeira. E que ele defendia no livro. Dinheiro é dívida. Eu uso dívidas como dinheiro. E todo mundo acha que contrair dívidas é ruim. Quem disse isso? Penso que o mercado de ações é para perdedores. Por que você colocaria dinheiro no mercado de ações, sendo que ele é manipulado? Não, eu não concordo com você, Kiyosaki. O mercado de ações é um dos instrumentos mais democráticos para qualquer um ser um pequeno sócio de grandes empresas. E por que alguém investiria nele, né? Simples. Se você tivesse investido mil dólares nas ações da Apple 10 anos atrás, hoje você teria mais de 8.500. Vamos mudar para 20 anos. Os seus mil dólares de 2003 hoje valeriam 648 mil dólares. Então, como eu fico rico? Eu pego dinheiro emprestado. E eu compro ativos com ele. O pobre pega dinheiro emprestado e compra passivos como bolsas, carros, casas. E ele fica cada vez mais pobre. Mas eu uso dívidas. Peguei emprestado 300 milhões de dólares depois da quebra em 2000. Até 2010, peguei emprestado 300 milhões de dólares para comprar imóveis, que me deixaram rico. E as taxas de juros continuaram caindo. Então, o custo do meu dinheiro continuou caindo. Vamos lá, vamos pensar se você usar isso aqui no Brasil. Acreditar que as taxas de juros vão cair. E vão se manter nesse patamar. Ou pegar dinheiro no banco para comprar ações na bolsa de valores. Veja bem, tá? Não é porque ações são boas no longo prazo que você vai ganhar do banco tendo data para pagar ele. Sobretudo aqui no Brasil, né? Ou até empreender. Experimenta começar o seu negócio pegando dinheiro do banco e você vai aumentar muito a sua chance de fracasso. Que já é alta, inclusive. A nova estratégia do Kiyosaki é se endividar para comprar ativos. Eu digo nova porque, segundo o livro, dívida é passivo, né? Não era assim que era ensinado pra gente? É claro que até certo ponto as dívidas são normais para as empresas, porque elas pegam dinheiro emprestado, investem no negócio e conseguem um retorno que faz o empréstimo valer a pena. São as chamadas dívidas boas. Além disso, tem benefícios tributários, porque as empresas no lucro real pagam menos imposto por terem dívidas. Mas o cidadão comum como eu e você, meu amigo, minha amiga, pegar dinheiro emprestado para investir pode destruir a sua vida financeira. E se o cara não conseguir o retorno de curto prazo como ele planejava? Vai pagar a dívida como? A pessoa pode entrar num problemão que, dependendo do caso, talvez ela nunca consiga resolver. Mas as controvérsias com o Kiyosaki não param por aí. Quando perguntam pra ele sobre o tal pai rico, ele nunca confirma se esse pai de verdade foi uma pessoa ou é uma pessoa real. Às vezes ele se refere ao pai rico como um mentor. Por isso tem muitas pessoas que afirmam que o pai rico é um personagem fictício que foi usado para ilustrar as lições da vida. Na verdade, o próprio material relacionado ao livro dá uma dica. Numa página de copywriting tem uma frase, embora baseado numa história real, certos eventos nesse livro foram ficcionalizados para propósitos educacionais e de impacto. Algumas pessoas podem ver isso simplesmente como uma forma criativa de ensinar. Já outras veem como mentira mesmo. Conta pra mim nos comentários o que você acha sobre isso. De qualquer forma, isso faria diferença para categorizar o livro como ficção, você não acha? Hoje ele é não ficção. E as polêmicas sobre o livro não param por aí. O empresário John T. Reed afirmou que Sharon Letcher, que é acreditada como co-autora do livro, é de fato a escritora principal e que a maior parte do conteúdo do livro veio das ideias e conhecimento dela. Esse empresário inclusive menciona em seu site um processo da Sharon contra o Kiyosaki, que teria pagado a ela um cala-boca, sabe, para encerrar a disputa. Mas uma das coisas que mais chamam a atenção são as previsões catastróficas que ele faz. O Kiyosaki se transformou numa espécie de profeta do fim do mundo, que de vez em quando aparece nas notícias avisando que uma grande crise está chegando. E com isso um dia, é claro que ele vai acertar, né, que a única certeza que a gente tem é que um dia essa crise vai chegar. Depois de algum tempo vai chegar outra, e mais outra, porque é assim que a vida é, né? Mas até lá o homem já errou bastante, viu? Só um exemplo, né, ele previu uma grande crise econômica em 2016, que no caso não veio, né, ainda bem. E tem muitas outras previsões catastróficas como essa aqui que você está vendo. Ainda bem que a gente não teve que ativar o modo Mad Max, né, mas vamos deixar pra lá. Só que tem coisas que pouca gente sabe e quase ninguém comenta. Por exemplo, o Kiyosaki é um grande defensor do marketing multinível. Ou já foi, né, porque esse assunto está bem mais embaixo do que já esteve anos atrás. O Kiyosaki tem até um livro defendendo esse modelo de negócio, chamado O Negócio do Século XXI. Mas a gente bem sabe que a linha entre o marketing multinível e as pirâmides financeiras é bem tênue. Porque se a empresa convence um monte de gente a comprar os seus produtos pra revender, talvez usando técnicas de persuasão matadoras, chega um ponto que você acaba com um estoque enorme de produtos que ninguém quer comprar, porque todo mundo tá vendendo. Acaba tendo mais vendedores do que potenciais compradores para os seus produtos. Que, por sinal, muitas vezes nem são produtos tão legais assim demandados pelo público, né, como telefonia IP ou pasta de dente com alegações suspeitas. Fala-se, inclusive, da relação do Robert com a Emway, que é a empresa de marketing multinível. Aliás, muitas dessas empresas que ruíram costumavam sempre citar esse livro do Kiyosaki na tentativa de validar esse modelo de negócio. Se são negócios reais e promissores ou pirâmides financeiras, eu vou deixar pra você escrever nos comentários. A única coisa que me preocupa aqui é que não tinha nada de marketing multinível lá no livro Pai Rico e Pai Pobre. E como se não bastasse, olha o que ele orienta sobre o ensino formal nas escolas. Bem, tudo é o contrário do que eles ensinam na escola. Eu não iria para a escola. E o que você faria? Eu estudaria o dinheiro. Será que a solução é realmente essa? Todo mundo tirar as crianças da escola e só ensinar elas sobre dinheiro? Claro que muita coisa tem que ser revista no ensino tradicional. Eu concordo também que na escola não nos ensinam nada sobre educação financeira. A grande questão é se todas as famílias realmente têm condições de ensinar sozinhas os seus filhos. Mesmo com todos os defeitos, hoje quem tem uma faculdade ganha em média 144% acima de quem terminou o ensino médio aqui no Brasil. Inclusive, essa diferença no nosso país é a maior entre 46 países avaliados pela OCDE. E tem um ponto que talvez seja um dos mais fortes. Você sabia que o Robert Kiyosaki fundou uma empresa chamada Rich Global para dar treinamento de educação financeira? Bacana, né? Pois é, faliu. Sim, o maior mestre da educação financeira deixou a sua própria empresa de educação financeira falir. O que você acha, hein? Bom, mas e no final das contas? Se a gente for pesar tudo que a gente viu aqui, Robert Kiyosaki é ou não é uma fraude? Eu acho que entender isso requer uma maturidade muito grande que pouca gente tem, sobretudo nos dias atuais. Sabe o que eu aprendi na vida? Os meus maiores mentores, eles são tão, mas tão importantes pra mim que eles me ensinam até quando eu vejo que eles estão errados. E que mesmo assim eles continuam deixando um legado, sabe? Eles mudaram a minha vida, a minha maneira de pensar através das suas obras. E não são esses erros que vão afastar a minha gratidão a eles. É, meu amigo, bem-vindo à vida real. Não tem preto e branco, tem cinza também. Não é como nos jibis que tem heróis e bandidos? Mesmo os heróis erram, né? Tem os seus defeitos. São os seres humanos, afinal. Até por isso, ninguém deveria idolatrar ninguém. E pensar que tem gente que faz isso por político, né? Fala a verdade. Mas eu tô ansioso pra saber o que você acha dessa história toda. E se inscreve no nosso canal porque já tá começando outro vídeo agora.